Música Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa casa? E não tem medo Seu carro não tem breque, não tem luz, não tem cozinha Tem três carburadores, todos três envenenados Só para na subida quando acaba a gasolina Só passa se tiver sinal fechado Vai, vai, Johnny Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa casa? E não tem medo Vai, vai, Johnny Vai, vai, Alfredo Quem é da nossa casa? E não tem medo Seu carro é vermelho Dá um espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa Sou o dono da festa Desde os dez mais Se você quiser experimentar Sei que vou gostar Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom Ah! Ah!